O que você tava falando? Agora sim eu vou pegar um carro de novinho, ó. Tá gostoso, ó. É, o bagagem não tá cara, viu? Tem que valer a pena, viu? Porque se você sair de moto e não botar... Eu vou saber disso hoje, hein? Eu vou saber disso hoje. Vai valer a pena, pai? Não tem essa. Se enfrentando, o bagagem não tá cara. Desliga essa moto aí, velho. Moto dos outros. Mostra. Você tá sendo cara de farmácia? Deixa eu ver se tem aqui uma... Isso é isso, pai. Vou botar um rolé, botar um rolé. Isso é isso. Eu sou namorada, eu sou comprometida. E você, Damir? Você não tem namorada. A Damir tá na pista, a Damir tá na pista. Mas ela tá na pista, mas não quer dizer que ela tá... Porra. Com essas coisas? Ô, Gabi. Ô, Gabi. Engole o choro, engole o choro. Engole o choro. Engole o choro. Engole o choro. Engole o choro, pai. Ô, Gabi. Engole o choro, você vai ter. Se você passar essa vergonha de novo, engole o choro. Eu amo ela, velho. Que foi, Gabriel? Gente, a gente veio comer agora de tarde. Almoçando. Almoçando, na verdade, né? Giovanna tem uma coleção. Mas se pegar o que eu gosto, eu não vou deixar pegar. Escolha um olhinho aí. Ah, eu não quero, pai. É pra... Namorar, que sou namorado. Vai, escolha um olhinho, pai. É, filho, não vem amar assim. É aqui pra cima de mim, eu vou descaldado. Aí tem pra orar. Qual foi o vídeo das duas? Deve estar falando mal do Zoom. Tá ali, só presta, pai. Isso não trabalha. Trabalha forçado. E só presta pra falar mal do Zoom. Todo dia tá ali, né? Só for chicano. Quando passar uma pessoa cismada, meteu... É aí? Seja seca. Seja seca.